Bom dia, gente, eu acabei de acordar, é o meu aniversário, eu tô fazendo oito aninhos, gente E hoje eu vou gravar um vlog do meu dia Acabei de acordar aqui em Ponta Grossa, na casa da tia Lu e do tio Marcelo E a gente vai comemorar aqui, comemorar, a gente não vai fazer uma festa não, tá bom? Então fique com o vlog, porque eu vou gravar todo o meu dia Agora eu tô aqui fazendo o meu sanduíche, uma café da manhã Hum, que gostoso, vou pegar ele Peguei o prato, agora eu vou tirar o meu sanduíche Hum, que delícia Obrigada, mãe Hum, tá uma delícia Gente, me arrumei, agora a gente vai almoçar fora pra comemorar o meu aniversário Parabéns pra você, nessa data quebrou, muitas felicidades, muitos anos de vida Kevin, fala oi Vai aparecer Ah, não, tô de zoeira Tô, tô muito de zoeira Olha, gente, a Poli tá se maquiando Estou fazendo minha make-up Porque a gente vai almoçar, a Tiaú já tá chegando O trabalho é buscar a gente Agora eu vou filmar um Kevin Olha que gato Ele tá assessorando a polícia na maquiagem Gente, a Lu chegou a buscar a nós Pra ir com o meu aniversário Estamos aqui Kevin, gente, olha que galã, tão cruz na área Maravilha Olha a Tia Lu, que chique é térima Vamos almoçar Nossa, que churosa Você vê, estamos bem-vindas Vamos almoçar Vamos almoçar Prontinho, estamos entrando no carro Oi Shone Ai, não vai caber mais isso daqui não Não vai Vai no meu polo, pega Ai, gente, que imagem linda Estamos saindo Chegamos aqui É a Laçador Fabulosa Oi, gente Lembramos que estamos aqui pra conemorar No aniversário da Fábio Tá gostoso, Fábio? Muito bom Pode pegar um pouquinho muito bom, Fábio A batata aqui, mano Principalmente aparece Tá bom esse sujo de laranja? Muito bom Isso aqui é de uva Esse aí é o bem casado, brigadeiro Ok, mas quer? Deixa que eu pago Não Paga? Pegue a malterra A de uva Pegue a malterra Tem uma uva Muito bom Muito bom Hoje é meu aniversário e eu vou escolher o jogo Eu escolhi Burro Bebe Água, o meu jogo favorito de jogar Dá oi 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 O que acontece? Deixa eu explicar Você tem que fazer uma quadra Que delícia E vai sobrar uma carta que você vai ficar passando O tempo inteiro você vai ter quatro cartas na mão O que é que vai começar? Para fazer a quadra e se livrar da outra é embaixo Gente, daqui a pouco eu vou mostrar minha carta só para vocês O ar de copas é o mico Olha, eu vou mostrar só para vocês minhas cartas Deixa eu ver esse vídeo agora Deixa eu ver esse vídeo Gente, olha a carta que eu vou dar para minha mãe Gente, ela já bebeu dois copãs de água Que linda Agora a carta de encher balão Olha esse balão da minha cor favorita Olha que lindo bolo Gente, ela já bebeu todas as minhas cores favoritas Rosa e roxo Dá para formar em torno aqui Gente, olha Estamos fazendo um cachorro queijo Ah, eu vou fazer uma barnaz É a Ana Maria Braga A Ana Maria Braga Hum A Ana Maria Braga A Ana Maria Braga Guarda Nossa, eu vou aí agora A Ana Maria Braga Pode jogar um pouco? Claro, deixa eu jogar Porque no celular tem um pouco em baixo Você não tem nenhum jogo? Tem, não Como que é? É de crafting É de crafting Então como é que é? É thing? É thing, é thing, é thing É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora Um, 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 um Ajunta, põe Um, põe Aê Aê Vamos ver Vamos ver Para quem será o primeiro pedaço Quem será o primeiro pedaço Quem será o primeiro pedaço Ai, pô Vamos lá Vamos lá Você vai falar Para quem é? Aham O primeiro pedaço é para a coisa Aê Aê Tá uma delícia É de leite ninho Muito bom Hummm Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do meu dia E os nossos amigos já foram embora E agora eu vou colocar o pijama e vou dormir Vou tomar banho, né E um beijo e até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Beijão e até o próximo Ué Que isso? Cansei Também cansei Cansei Vamos dormir aqui mesmo? Vamos